Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poder Gamer E bom pessoal, estamos de volta para trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Estamos aqui hoje com mais um addon, esse aqui é o Nature Spirit É um addon bem interessante, cara, porque ele tem a geração de bioma personalizada mais louca que eu já vi Tem 17 biomas que eu pude contar lá no fórum do addon, mas eu acho que existem alguns outros subbiomas bem interessantes E eu quero mostrar com vocês hoje um pouco dessa geração Então é um addon que com certeza você vai querer usar com outros porque ele foca mais na geração de biomas Está no começo ainda, o criador talvez adicione algumas criaturas daqui a um tempo, cara Tem algumas criaturas nesse addon aqui, mas elas não são tão interessantes assim De qualquer maneira pessoal, espero que vocês curtam, sem mais delongas Vamos começar aqui, se vai ser um vídeo um pouco mais prático Não aqueles vídeos tão trabalhados com cinemáticas, que eu também gosto de fazer, cara De qualquer maneira, a gente já está aqui no spawn, cara Acho que eu nasci ali no meio daquelas árvores E a gente já pode ver um dos biomas que eu não me lembro exatamente o nome dele Talvez seja uma parte do bioma de targa E dá pra perceber que ele tem uma coisa bem interessante Que eu, como jogador de Minecraft Bedrock, sinto falta de gerar naturalmente Que é bastante grama, bastante vegetação, né? Claro que isso aqui é um bioma próprio para os outros biomas normais do Minecraft Que a gente tem nesse addon, já que ele mantém A gente não vai ter tanta grama gerando Mas em comparação com o Minecraft Java, realmente o Minecraft Bedrock tem pouca vegetação Mas é sério, cara, essa aqui não é a parte mais da hora Apesar de ser bem bonito Olha só, cara, esse conjunto aqui de mini montanha com aquela caverna Fica bem bonito Lembrando que isso aqui serve para o seu celular, cara E você, nas partes de jogabilidades experimentais Não tem que ativar a opção Cavem Cliffs Afinal, ela ainda está em desenvolvimento, né? Esse addon aqui, ele vai ter ou talvez um certo problema Ou talvez fique melhor quando a versão oficial do Minecraft Cavem Cliffs Update Parte 2 saia Vamos primeiro aqui, então, entrar numa floresta que é muito bonita mesmo Vocês podem observar que ela tem árvores com troncos As árvores em si, né? São bem grandes mesmo Inclusive, parece que o tronco é feito de pedra, cara Coisa meio louca Estou gravando esse vídeo pela segunda vez, não tem muita surpresa Esse aqui é o Furlog Que é bonito, cara Tem bastante bloco que, inclusive, está disponível aqui no Criativo Poderia estar Está aqui, ó Nessa parte, a gente vai dar uma olhada em alguns outros biomas bem raros também Eu estou numa seed que o próprio criador recomendou Caraca, velho Isso aqui, com certeza, ficará mais bonito com criaturas Fala a verdade, né? Tem alguns mobs tradicionais do jogo As criaturas que esse addon adiciona vão gerar uns biomas que são bem fantasiosos aí Então, pra cá, a gente não vai encontrar muita coisa Mas eu quero também dar uma olhada nesta outra floresta Que lembra bastante uma floresta do bioma de outono Aqui a gente vai ter bastante seres chamados abelhas gerando E é um bioma muito bonito mesmo Em questão de cores A gente pode ver que tanto os troncos das árvores Quanto as próprias árvores Acabam tendo diferentes tonalidades Olha só, a gente tem árvore ali com um tronco que Às vezes a folha muda Vermelho, cor de laranja Temos um amarelo ali um pouco mais claro Eu gostei bastante em questão da cor das folhas Que todas as árvores de todos os biomas têm A gente pode observar também que Uma coisa legal, né? Que é a vegetação que eu já falei pra vocês Mas tem muitas folhas Folhas não, né? Flores novas Inclusive, existe um bloco que Ele tá em algum lugar por aqui, cara Eu não lembro agora exatamente Aqui, ó Chama Splitting Table Você pode estar pegando ele Deixa eu colocar aqui no survival rapidão E você pode estar usando Pra craftar as flores do addon Usando as flores do Minecraft normal Tem bastante coisa mesmo Mas eu quero dar uma olhada com vocês Um pouco mais nos biomas em si Olha só, cara Mano, é muito da hora mesmo A combinação e a quantidade de árvores Que a gente tem gerando Deixa o seu jogo com uma riqueza muito maior Do que se a gente tivesse só Os biomas tradicionais do Minecraft Bom, passando aqui por essas florestas Eu quero ir um pouco mais ali pro fundo Porque a gente tem um outro tipo de floresta Que é bem interessante também Ela também gera em, tipo, nevada Mas a gente vai ver isso daqui a pouco Essa aqui, ó Ela acaba gerando então em cima de uma montanha Que tem alguns blocos personalizados também Alguns conjuntos de flores Que só vão gerar provavelmente aqui E ela tem um tronco bem parecido com o da árvore ali de baixo Mas esse aqui então é o Pine Log Acho que o de baixo era Pine Log Algo do tipo É bonito também Só que essa aqui ela lembra um pouco mais Floresta mesmo de pinheiros Vocês podem observar que Como ela fica aqui pra cima A gente não vai ter um céu tão bonito assim, cara Em contraste com o bioma E tem mais um lugar que eu quero ir com vocês Que é o bioma de pântano Ele tá, acho que aqui pra trás Esse aqui então é um dos biomas Que a gente vai ter uma neblina própria Vocês já podem observar que Aqui realmente a ambientação tá muito mais interessante, né, cara Concentrada no bioma Esse aqui então, que é o bioma do pântano Tem alguns blocos de lama personalizados Tipo, esse aqui que é o de lama mesmo A gente afunda nele, ó Então liga a minha perna ali Eu começo a andar um pouco mais lento Tem esse próprio tipo de vegetação Que tem nome, cara Catail Que eu já vi em outros addons também Mas a neblina é o que deixa O bioma muito mais bonito Dá um liga Se tivesse um sapinho Alguma coisa assim Acho que ficaria muito melhor Mágico Pô, por que as grelhas matam aqui? Eu não faço a menor ideia Caraca, velho Pô, ó o porquinho ali Tá feliz na lama Com certeza Realmente, cara Eu curto bastante Esse tipo de addons Que inclusive um inscrito meu Insistiu bastante pra mim gravar Até por isso que eu tô trazendo Mas de qualquer maneira Agora eu vou dar uma olhada Em alguns biomas Que são um pouco mais raros De estarem gerando Temos aqui então Dois tipos de floresta Que é a floresta violeta E a floresta distorcida A floresta distorcida Tem uma cor azul As árvores são exatamente As mesmas que a gente vai encontrar No bioma da floresta violeta Acho que são parecidas E realmente é puxado mais Pra paleta de cores ali azul Esse bioma Ele é bonito de dia Mas ele vai ficar Muito mais bonito A noite E aqui que a gente vai ter Então as criaturas Do addons gerando São criaturas oxis Muito bonito mesmo Só pra vocês terem Uma visão aqui por cima A neblina Não deixa a gente ver Tanto assim Tá ficando de noite já Então a gente vai poder Observar um pouco mais Da beleza desse bioma E a gente também vai ter Aqui a floresta violeta Que as árvores São realmente bem parecidas Uma coisa legal É que tanto a neblina Quanto a cor da água Acaba mudando Aí de bioma pra bioma Vocês podem perceber Que a gente vai ter Ali a cor da água Um pouco violeta E um pouco azul também Mas quando a gente chega aqui O negócio fica meio louco Caraca velho Que coisa absurda A vegetação As flores Como eu disse É tudo o oposto De um bioma pra outro Aí em questão de cor Mas a dinâmica É quase a mesma aí De geração Acho que tem um bioma De gelo lá pra trás Cara Que coisa louca Tá ficando de noite já Mas eu vou adiantar O processo Vou colocar aqui Pra ficar pro meio da noite E olha só Essas árvores Então Contam com blocos De iluminação São bem bonitos Mesmo E é uma Um escape pra você Cara Não ficar preso Aí Em todos esses tipos De árvores Você não sabe Pra onde é que você Tá indo E também Pra você Observar Que existem Criaturas Neste ambiente Também Eu vou pegar Aqui Pelos próprios Spawns do criativo A gente vai ter aqui Então O Enderman Violeta O Enderman Meio que distorcido Tem bastante coisa mesmo Aqui ó Olha a cara dele De mal encarado Jesus Cristo Mano Tem o zumbi Ali também Esse zumbi Ele acaba sendo invocado Pelo Necromancer Que inclusive A gente vai ver Daqui a pouco Mas pra gente ver O Enderman Violeta Tem aqui o Sorcerer Que é um outro tipo De boss Também Que você teleporta Ele não é tão Trabalhado assim Acho que Consiste mais Os ataques dele Em estar Spawnando Outras criaturas Aqui a gente também Tem o outro Enderman Jesus Cristo Olha o barulho Que ele faz Cara é terrível As barrinhas Estão aparecendo Porque como a gente Já gravei vídeo Antes Então eu já Spawnei Essas criaturas Aqui ó Aqui a gente tem O zumbizão Então Muito bonito E na verdade Parece muito O zumbi normal Do Minecraft Ó Esse aqui é o Necromancer Que eu acho Que é o Mais barra pesada Mesmo Ele tem O ataque De ficar Invocando Aqueles Outros Zumbis Vamos ver Aqui tem O encounter Também Então Eu acho Que são Três posses Ao todo Que eles são Meio parecidos Aí com Os pillagers Mas de qualquer maneira É um bioma Bem bonito Que como eu disse Fica mais bonito A noite Agora a gente Vai dar uma olhada Então Num outro Tipo de Variação Do bioma Que eu mostrei Com vocês Lá no começo Do vídeo Não tem nada De magnífico Aqui nesse bioma É só Aquele bioma Que eu mostrei Para vocês Só que ele Tá nevado É o cold Pai No nome O criador Deixou em destaque Lá Então eu resolvi Dar uma olhada Pode observar Que a gente Vai ter aqui Boa parte Das árvores Uma camada De neve E a gente Também vai ter Essa montanha Toda cobertona Fica perto Ali tanto Do bioma Da Distorte Sei lá Esqueci o nome Do bioma Infelizmente Fazer o que Mas fica perto De outros biomas E eventualmente Se você quiser jogar Vale a pena Vocês estarem Usando Essas seed Descoordenadas O criador Também deixou Lá no Fora do Lado Vou deixar para você Na descrição Não se preocupem Aqui Portanto a gente Vai ter Muito mais Dessa floresta Ela é muito grande Mesmo Se você quiser Um tipo de madeira Diferenciada Esse aqui Também é um bom Lugar para você Tá vendo E agora A gente vai Para o último Bioma Que eu quero mostrar Com vocês Em vídeo Que é A floresta Sakura Tá aqui atrás O bioma Mas eu só quero Gostar com vocês Novamente Essa parte De vegetação Olha só Que coisa bonita Fora também Que os outros biomas Ficam todos Um perto do outro Aqui então Eu falei que Tava até Você tá na frente Ficando louco A gente tem A floresta De Sakura Que não Me impressionou Tanto Por conta Da cor Dos blocos Que são Bem opacos Para falar A verdade Então não deixa O bioma Com uma ambientação Tão boa Se você olhar De cima E também Se você olhar De baixo Para falar A verdade Apesar das árvores Serem bem bonitas Parece que Tá faltando folha É porque Realmente São bem opacos É porque elas São bem opacas Mas é um bioma Legal porque Ele constitui Em rios Você também Vai ter Bastante Dessas folhas De carvalho Mesmo Aqui pro chão E eu acho Que é um lugar Perfeito Para você fazer Alguns tipos De casa Existem alguns Pandas Gerando aqui Talvez existam Raposas Também Porque combina Bastante Com o bioma E eu também Já vi Raposas Gerando Outros Addons Que tem esse bioma Aqui Acho que é legal Aí o conceito Bem bonitona Mesmo Ela não é tão grande Aqui pra falar a verdade Como outros biomas Que a gente já viu Acho que é porque Ela é rara Então você Talvez tenha um trabalho Um pouco mais difícil Pra encontrar A não ser que você Use essa seed Aqui O criador foi Super gente boa Em deixar disponível Bem bonito E se tem algumas Outras mudanças Em biomas Normais Do Minecraft Que eu quero Mostrar com vocês Também Então eu vou Fazer uma pequena Cinemática De alguns lugares Que eu acabei filmando Beleza Mas é isso Cara Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham Curtido Deixe seu like O link Tá na descrição Lembrando que o Aron serve Pra celular Ele é um pouco Pesado Mas serve Beleza E é isso Pessoal Fiquem com a Cinemática E valeu Euletide Carol Choirs Angels In the snow Chestnuts Open Fires Lives From Long Ago Heart The Herald All Ye Faithful Golden Days Of Yore Listen To The Same Old Songs A Thousand Times And More Ding Dong Bells They Chime For Now It's Christmas Time We dream Of Snow And Stolen Kisses Neat The Mistletoe To Celebrate That Top Of War Two Thousand Years Ago Ding Dong Bells They Chime For Now It's Christmas Time Ding Dong Ding Them Bells Are Ringing Clear And Bright Dong Ding Dog Bells They Ring Throughout The Night You Spouse Of Kin And Child Of Sibling Come And Gather Near Eat And Drink Invade My House Like Every Single Year Ding Dong Brine Beams Say It's Christmas Time Again Chime Up , Come Up Up On Up Says Obrigado.